Coluna da Vera Rosa no estado de São Paulo, da colunista Vera Rosa, falando aqui sobre a questão do Geraldo Alckmin, da sua filiação ao PSB, que ocorrerá hoje. Vai ser hoje, hoje o Alckmin vai se filiar ao PSB. O Renato Rovai já tirou a roupa lá no canal dele, falou que o Geraldo Alckmin é socialista, fez um debate aí, um negócio muito esquisito, muito escroto. E lembrando também, companheiros que nos acompanham, que ele vai se filiar junto com a Carmen Silva, que era daquele movimento sem teto, que eu não lembro o nome agora, acho que era MTSC, que acusou nós, militantes do PCO, acusou o PCO, a pessoa jurídica, de roubar celulares na Avenida Paulista, quando vários companheiros ali deram um bem merecido cacete no PSDB e botaram o pessoal para correr de uma manifestação onde eles não eram bem-vindos. E aí lá, a Carmen Silva, defensora do PSDB, defensora do Alckmin, defensora do Dória, defensora aí do FHC, amiga, companheira, colega da polícia, agora que saiu numa live aí do Renato Rovai, acusando-nos de ter roubado o celular, de ter espancado mulheres, de ter espancado velhinhas, cachorros inocentes, mendigos, sei lá eu mais o que que eles falaram, porque eu também não tive estômago para assistir o negócio, está se filiando ao PSDB junto com o Alckmin, mostrando aí, ela que era vendida aí como uma grande militante do PT, agora é do PSDB junto com o Alckmin. Mas esse nem é isso que eu ia falar. Eu ia falar aqui da matéria, que diz o seguinte, qual é a análise do Estadão aqui nesse caso? Diz que o Geraldo Alckmin, que era aí um picolé de chuchu, um cara sem sal, sem gosto, sem nenhuma importância, foi promovido algo que seria, segundo eles, uma nova carta ao povo brasileiro do PT, para Lula. ele seria aí o cara que deveria, em tese, atrair a direita para apoiar o PT. Mas, e ela coloca esse problema aqui, que existe aí uma ala do partido que não está nem um pouco feliz com esse negócio. Isso é fato. A colocação é correta. Existe uma ala grande aí do PT que não quer saber de nada aí com esse Alckmin, né? Inclusive a maior parte do partido, o pessoal que vota no PT, a militância, quem apoia aí, quem é de luta, não quer nada de Alckmin como o vice do Lula, né? E aí está colocado o problema aí pela burguesia, né, Márcio Roberto? É isso aí. Aí eles citam também o Rui Falcão, porque o Rui Falcão apareceu nas duas matérias. É o Rui Falcão que você falou da outra, né? Que diz o seguinte, não vejo porquê não buscar uma mulher para vice. São elas as que mais apoiam Lula e rejeitam Bolsonaro, né? E ele fala isso daí, né? Ele fala também que esse negócio de carta ao povo brasileiro não tem necessidade nenhuma. Aí eles citam que o site Página 13, da articulação de esquerda, o Walter Pomar criticou aí o negócio do Alckmin, falou que ele é um neoliberal. Enfim, muita gente já se posicionando contra, mostra isso daí, é importante, né? Mostra que toda essa questão do Alckmin ser colocado no PT, como talvez, não no PT, né? Mas como ele ser colocado no PSB para compor a chapa como vice do Lula é algo que está sendo aí feito a contragosto da militância, mas que a direita está aqui, né? O Estadão está aqui torcendo para que tudo dê certo. A esperança deles é isso daí. É um Alckmin vice do Lula, um Lula domesticado, um Lula com um direitista aí sabotando a campanha todos os dias, né? E tudo mais, né? E um Lula que, caso ele ganhe, o que a burguesia não quer de jeito nenhum, mas que, caso vitorioso, tenha um vice em que eles possam confiar para poder derrubar o Lula, né? Mas tem o outro lado disso também, né? Que a gente... Que o companheiro Rui até comentou na análise política desse último sábado, que a burguesia já entrou num ataque feroz aí, contra o Alckmin. Um ataque feroz não, mas num ataque contra o Alckmin, né? Falou de uma propina que ele recebeu, casos de corrupção e casos aí de várias coisas aí que eles estão revirando, mas que eles nunca tinham falado antes, né? Agora que o Alckmin não tem mais mandato nenhum, não tem mais importância nenhuma, vão começar a aparecer essas coisas também para sabotar, né? E para dar problema para a própria candidatura do Lula, né, Márcio? É isso aí, Chico. A burguesia está toda o vapor.